Boa tarde, meus amores. Hoje nós estamos aqui pra gente fazer mais uma bonequinha, viu? Uma bonequinha temática, né? Bonequinha de pena. Nós fizemos a branca de neve, hoje nós vamos fazer, ó. Esqueci o nome. Daqui pro fim do vídeo eu me lembro, viu? Aí aqui, gente, ó. Eu fiz com aquele mesmo tamanho, né? Porque pra ela ficar grande, ó, né? Pra saia assim bem grande, ela tem que ficar aqui um quilo ou mais. Acho que aqui tem bem um quilo, duzentos, viu? De areia. Aí botei no saco, né? E cobri com malha. Eu procurei o... Procurei meu isqueiro, não achei pra queimar aqui. Mas vou passar uma colinha aqui, segura. Aí aqui, gente, ó. Eu fiz... Ó, aqui é pra saia. Ó, vocês estão vendo? Eu vou passar aqui as medidas pra vocês. A gente já tá fazendo tanto calor de novo, que a gente tá aqui na goiinha pra trabalhar. Ó. Ó, ele tá com vinte... Deixa eu passar assim pra ficar melhor, né? Aqui ele tá com vinte e um, né? Mas ele tá com vinte e três. Porque eu fiz o abanhadinho, ó. Passei o abanho logo e fiz o abanhado. Vinte e dois, pronto. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois, vinte e três. E aqui, na largura, aqui... Aí é na altura, né? Aqui é a largura, ó. Ó. Largura dele aqui. Gente, eu comprei sitim... Pra fazer essa boneca. Por isso que eu demorei a fazer, porque... Aqui, ó. Dá setenta. Setenta com setenta, um em quarenta. É toda a largura do tecido. Viu? Aqui você corta o tecido, o sitim, em toda largura, ó. Eu tinha cortado menor, aí foi preciso botar uma emendinha. Viu? Aí agora aqui, gente, eu já fiz o abanhado, né? Eu passei no overlock, ó. Aí fiz o abanhadinho. Aí aqui eu vou franzir, ó. Eu vou ver se a gente faz isso aqui mais rápido. Pra fazer a saia. Viu? Mas antes de fazer a saia, vamos logo aqui. Ai, a pena pegou o meu pé. Eu quero outra coisa. Vamos aqui pros braços. Ó. Treze. Porque vem a costurinha, né? Olha, meu Deus. Tô tão longe. Ai, tem que bastar a mão um pouco. Não tava... Eu tava olhando daqui. Tô achando escuro. Ó. Treze. Aí, de um dedinho pra cá. Onze. O que que é cortar, né, gente? Costurar. Aí, aqui pra cima, ó. Pode tá com dez. Só um centímetro a mais aqui. Aí, aqui já tão os dois. Os dois bracinhos feitos, ó. Dois braços. Aí, aqui tá o corpinho. Parece uma cabaquinha, né? Muito lindo, ó. Aí, aqui, ó. Quatorze. Pode tá quatorze, né? Vai esticar com dor. Aqui é malha. Quatorze. Aqui é o pescoço, gente, ó. Cinco de pescoço. O corpinho dela, eu deixei com nove. Viu? A largurinha aqui do corpo. Vinte e dois. Viu? Vinte e dois tá bom. Falta mais alguma coisa. Aqui, né? A medida do pescoço. Quatorze. Viu? Agora, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo? Eu cortei pra blusinha dela, ó. Vinte e três. Vinte e três. Gente, aqui, era pra ser um pink mais escuro. Mas, eu não tenho... Eu não tenho ele mais escuro. Mas, eu cortei com esse, viu? Mas, aí, vocês... Se vocês for fazer, vocês podem colocar o mais escuro. Aqui é pra blusinha, ó. A blusinha de hoje, eu vou fazer assim. Pregada nela mesmo, porque não dá tanto trabalho, né? Como aquela. Eu fiz a blusinha. Eu fiz a blusinha separada, né? Aí deu mais trabalho, mas... Ela ficou muito linda. Aqui a gente vai colar, gente, ó Deixa eu abrir que azul Tudo que encosta é prega Deixa eu abrir, gente, ó E aqui, gente, ó Eu vou franzir, viu? E passar cola pra segurar aqui Entendeu? Aqui, meus amores, ó Eu já passei cola, viu? Pra ela ficar bem segurinha Que a gente vai pregar ela aqui, né? Agora aqui, ó A gente vai colocar os braços Os bracinhos aqui, ó Viu? Ela vai tomando forma, não anda, molequinha? Aqui a gente vai pegar os bracinhos, ó Bem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou pegar o outro. Agora, minhas princesas, nós vamos preparar a cabeça, viu? Ó, a cabecinha dela tem aqui, ó. Trinta, trinta e três. Meu Deus, eu agora fico toda a trinta e três, ó. Trinta e três por vinte e sete, né? Ó, por vinte e sete. E a cabecinha dela é meia quadrada. E agora, a gente vai fazer os cabelos. Isso aqui é lorinha, ó. Eu gosto de medir assim, gente, ó. Mesmo na cabeça, ó. E aqui, ó, eu vou fazer. E depois, quando eu botar, ó, viu? Fica o tamanho certo, ó. Agora, eu vou medir pra vocês verem, ó. Tamanho que tá, ó. Quarenta e oito, ó. Viu? Quarenta e oito, ela tá com cem... Eu coloquei cinquenta assim, dá cem, né? Sem fio. Agora, eu vou prender aqui no meio. Foi quase a minha água de linha toda. Ó, ficou só... E lá. E lá. E aí, nós vamos colar aqui, gente, ó. O cabelo dela é solto, ó. Assim, ó. Viu? E aí, ó. E aí. Então, vamos lá. Depois a gente acerta, né, as pontinhas. Ele é bem quadradinho. Vamos lá. Então, a gente vai colar atrás, né? Aqui, gente, ó, a gente já fez, né? Aqui eu deixei a partezinha onde eu vou pregar no pescoço, viu? Aqui embaixo. Só fui botar o cabelo, né? Vou pregar o pescoço, aí volto pra gente terminar a cabeça. Aqui, ó, vou pregar o pescoço, tá vendo? Vou pregar aqui por trás, ó. Como eu sempre prego. Aqui eu preguei, né, o pescocinho. Aí vou pregar aqui, ó. Meu Deus! Tudo cai aqui. Eu vou passar uma colinha aqui, ó. Os cabelos pregarem. Colocar o cabelinho até aqui, ó. Depois eu acerto aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amém. Eu tenho que comprar extensos, aqueles extensos que tem a boca, os olhos, né, que é pra gente não errar. Tá logo ali pra ir secando enquanto eu faço. Ó, com tinta branca de pintar, né, aí eu vou fazer, ó. A bolinha do olho. Agora aqui eu vou passar um blanchezinho, viu? Aí ela tá pronta. Só falta, né, terminar aqui a roupa, ó. A cabeça tá pronta. Aqui eu cortei pra fazer a coroa dela, gente, ó. Porque eu não tenho aquelas coroazinhas, né, que a gente compra, que tem, sabe? Tem aquelas coroazinhas que a gente já compra prontinha. Só que eu não tenho e aqui perto não tem também. Quando eu for ao centro da cidade, é que eu vou comprar essas coisinhas. mas eu vou fazer uma coroazinha de papelão que vai ficar tão bonitinha. Vocês vão ver. Não sou muito de saber fazer essas coisas, não. Comprar feita é melhor, né? Gente, aqui eu vou fazer a coroa, né? Eu já cortei, mostrei pra vocês, botei o papelão dobrado e vou aqui enfeitar, né? É o que eu posso fazer. Porque eu não tenho essas coroinhas e nem tem por aqui, por perto. Por aqui tem muita lojinha. Se tem, eu não sei, né? Aí aqui, gente, ó. Meu Deus, a cola é uma bênção. Ó. Aí aqui eu vou enfeitar ela todinha do jeitinho que eu enfeito esse lado, ó. Viu? A coroazinha dela. Aqui eu corto esse véuzinho, ó. Tá com 23, ó. Com 22. 22. Eu cortei, eu botei ele aqui em quatro, em quatro dobras, viu? E a altura dele aqui, gente, eu coloquei, ó. 10. Aí, velho, a gente nunca corta assim pra ficar bem, né? Aí aqui no meio, ó. Eu vou medir o meio. e aqui eu vou prender, ó. Ó, meu Deus. Essas coisas tem que ser tão... Pra gente não fazer errado, né? E a agulha agora pra entrar, abri. Essa aqui tá suja de cola. Tomara que ele... não sei nem se aí dá certo. Ai, eu espero que ele se... não sei nem se aí, não sei nem se aí. E tá achando ela muito. Aqui, gente, ó. Eu vou colar essa parte, ó, que eu franzi, viu? Ó, aqui atrás, eu juntei também as duas partezinhas, ó. E vou franzir também. Vou passar um alinhado, né, aqui. Uma luta com essa agulha, gente. Aqui também a gente puxa, ó. Aqui não tem problema não, que vai ficar debaixo do cabelo. Mas é muito ruim trabalhar com a agulha dessa, até porque ela sujou de cola. Eu não tô querendo pegar a outra. Pronto. Eu colei aqui na frente, né? Eu vou ajeitar ela aqui, que ela é assim, ó. Vocês tão vendo, gente, ó? Ela é pra ser assim, ó. Ela vai ficar aqui, ó, em cima dos bracinhos, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu já colei, né? Agora eu vou colar aqui atrás. Aqui, ó. E depois, tá vendo, ó. Vou colar ela aqui. Depois eu volto pra vocês verem. Aqui, meus amores, ó. Blusinha, né? Ó. Cubinho da manguinha. Atrás, ó. Cabelinho. Eu ainda não lembro o nome dela. Mas eu vou me lembrar. Agora, gente. Sabe o que que eu vou fazer? Vou pegar ela. Aqui. Ó. Eu vou pregar ela aqui, ó. Vocês tão vendo, né? Essa parte. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Viu? Onde eu vou pregar aqui, ó. Eu vou pregar com cola. Depois eu vou passar a linha. Depois vocês verem o resto, né? Vocês têm que ver o que eu tô fazendo. O importante é quem tá fazendo agora. Agora eu vou segurar, né? Que é pra ela poder ficar bem durinha. Aqui, meus amores, ó. Já pregui o corpinho dela, ó. Tá vendo? No peso. Ó. Agora nós vamos fazer a saia. A saia já cortei, já passei a medida. Agora eu vou só franzir, viu? Vou franzir ela aqui, ó. Pra gente colocar na cintura. Aqui, ó. Tô franzindo a saia. A agulha tá tão ruim, gente, que tá puxando o fio, ó. Tá vendo? Mas não é outra coisa, só cola. Depois eu limpo ela, que eu já tentei limpar e ela não sai. Mas depois eu passo com esse negócio quente aqui, que ela sai todinha. Ó. Caspa com a tesoura. Eu tô tão ocupada, tô tão assim já com o tempo corrido. Sem que for limpar e, ó. Aqui, meus amores, é a saia, ó. Tá vendo? Agora a gente vai vestir nela. Trazer ela pra cá. Pra não colocar a saia. Essa aqui voltar por cima. Essa aí é bem argona. Agora eu quero ver onde vai vestir as pontas da linha, viu? Pra não sumir. E a outra. Separa o cabelinho, pra não prender. Pra não me julgar aqui. Ó. 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 Agora eu vou arrumar esse franzinho todinho. Viu, gente? Vou colar. Depois eu faço um acabamento. Deixa eu ir e colei logo atrás, né? Pra mim ver como é que tá, né? Olha, gente, como ela tá, ó. Mostrando só a parte aqui, né? De baixo, ó. Coisa mais linda, né? Essa boneca aqui é uma boneca pra centro de mesa, viu, gente? De aniversário. Aí agora aqui, ó. Eu vou virar pra trás. Porque eu vou fazer o acabamento, né? Vou passar um vieizinho aqui, só mesmo pra... Pra fazer o acabamento aqui, ó. Espaço é pequeno, né? Oi. Falei errado, né? Que é três? Fio. Ô, três. E aqui, meus amores. Terminamos, né? A nossa boneca. E aí é a Bela adormecida, viu? Gente, essa boneca eu fiz ela um peso. Mas eu acho que essa boneca, ela fica melhor com centro de mesa, né? É uma boneca temática. Eu vou fazer essa semana, todos os pesos eu vou fazer boneca temática, viu? Com o tema. E essa daqui é a Bela adormecida, ó. A coroa dela. Aí, gente, eu vou dar uma viradinha por trás, pra vocês verem como ficou o cabelinho dela, ó. Como é que ela ficou? Tão bonitinha também atrás, ó. Aqui é porque tá cheio de material nesse saco. Mas eu vivo dizendo que eu vou fazer um local só pra tirar foto. Pra mostrar pra vocês. Ó, mas ficou linda, não foi, gente? Linda, linda, linda mesmo. É como eu falei pra vocês. Por isso que eu demorei a fazer. Porque eu tive que comprar ceitinha, essas coisas, né? Que eu tava sem. A laçaia dela é bem larga, 1,40m. Então, meus amores, por hoje é só. Deus abençoe a todas e todos. Beijo no coração de vocês. Gente, não deixe de se inscrever no meu canal. Não deixe de dar os likes, né, gente? Que vocês tão vendo, eu tô fazendo de tudo, né? Eu tô fazendo uns trabalhos mais bonitos, viu? Pra ver se vocês se agradam. Pra ver se agrada mais vocês, né? E eu achei que ficou muito linda. E Deus abençoe a todos. Beijo no coração de vocês, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com a bela adormecida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.